nossa quaresma de São Miguel em Betânia que alegria podemos rezar juntos mais um dia da quaresma de São Miguel e assim olharmos para as virtudes e à luz dessas virtudes sentimos o desejo de ser melhor vamos rezar mais um dia oremos e hoje no seu vigésimo quinto dia queremos trazer a virtude da paciência sim paciência e que tem tudo a ver com o coração de Jesus já que falamos nos dois últimos dias do coração de Jesus mas a paciência que tudo alcança aquela transformada em verso por Teresa d'Ávila dizendo que nada me perturbe nada me amedronte a paciência tudo alcança porque quem tem Deus tem tudo então a paciência tudo alcança a pessoa paciente é aquela que consegue controlar suas emoções suportando situações desagradáveis irritantes situações difíceis adversas contrariedades sem perder a calma sem perder o equilíbrio é uma virtude bastante importante para lidar com esse mundo estressante que nós vivemos hoje pois somos exigidos de todos os lados de todas as maneiras principalmente no trabalho nas lutas do dia a dia é essa paciência que tudo alcança que nós precisamos cultivar em nós e ela é fruto de cultivo interior é cultivo de paz interior é cultivo de vida interior de intimidade com Deus de experiência de um Deus vivo é só assim que nós conseguimos viver de fato a paciência porque a paciência revela um homem e uma mulher donos de si mesmos por isso contemplamos São Miguel valente guerreiro pacientemente vivendo a vontade de Deus sofrendo as demoras dos homens e mulheres dos homens e mulheres do nosso tempo que tem dificuldade de viverem e fazerem a vontade de Deus vamos pedir a intercessão de São Miguel rezemos pedindo paciência Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poderoso Vim de Espírito Santo e no Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob bons Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Minha Rainha, Minha Senhora, Esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora Minha Rainha, Minha Senhora, Esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens Escolhestes para a príncipe de vossa igreja, o glorioso Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos, nós vô-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pela perseverança dos consagrados e consagradas de vida e aliança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pelos Padres da Comunidade Betânia, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pelos nossos filhos e filhas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defende-nos do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nossa admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtudes eminentíssimas, dignar-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo, lembrando que toda consagração é um oferecimento a Deus através da intercessão de São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistime na luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador das promessas, e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Batei-vos será aberto, buscai e acharei. A oração alcança milagres, e é essa certeza que faz com que a gente, de fato, persevere na nossa quaresma de São Miguel. Por isso, muito, muito obrigado, porque juntos rezamos, e para que você tenha a graça da perseverança, da resiliência, de ficar firme aí, no seu propósito, e na busca da sua graça, do seu milagre, do seu impossível, nessa quaresma de São Miguel em Betânia, receba a bênção de Deus. Coloque nessa bênção, aqueles que você ama, sua casa, sua família, tudo aquilo que você traz no seu coração, e principalmente os doentes, os enfermos, aqueles que mais precisam, hoje, da nossa oração. eis a cruz do Senhor, presenças inimigas, fugir, vencer o leão da tribo de Judá, aleluia, o Senhor Jesus Cristo esteja, à frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, que Ele volte para você, o seu olhar, o ilumine em seus caminhos, e lhe dê a sua graça, e a sua paz. E pela intercessão, da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e Nossa Mãe, Senhora de Aparecida, os arcanjos, Miguel, Gabriel, e Rafael, e também o servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Desça sobre você, e tudo o que você traz no seu coração, a bênção desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, porque juntos rezamos, fique na paz de Deus, e até a próxima.